Segundo testemunhas, a queda da árvore foi provocada por um raio. Ela caiu no meio da rua Pinto Ribeiro, interrompendo a passagem. Os bombeiros foram chamados e tiveram muito trabalho. Menos de 10 minutos de chuva intensa foi o suficiente para que o raio atingisse a árvore e ela caísse no meio da rua. Essas imagens, feitas em um celular, mostram o momento seguinte à queda. Ela esbarrou em dois carros que conseguiram sair minutos depois e não foram danificados. Não estava no momento não, tinha dado saída, foi que voltou. Já tinha visto algo parecido? Não, não. Foi um susto, tá? Foi bastante, o estalo foi grande, barulho de estouro. O comércio na área central ficou sem energia elétrica. Ainda não se sabe se a falta de luz foi provocada pela queda da árvore, que pode ter tocado na fiação, ou se algum transformador foi atingido por um raio. A árvore ficava na praça da antiga Câmara. Um susto para quem presenciou a cena. O susto foi grande, foi um estrodo nosso. Eu, por exemplo, saltei da cadeira, como todas as outras pessoas, os funcionários que estavam aí na padaria. A queda de uma árvore, você vê um impacto que ocasiona, dada a altura da árvore, até caiu o chão, e por sorte não atingiu um carro que estava do lado.